E aí rapaziada, e aí como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que está rolando uma treta entre Ana Catarina e Kev Johnny Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, está rolando aí essa treta entre Ana Catarina e Kev Johnny Eu não sei se algum de vocês sabe, outros podem saber aí que Kev Johnny gravou seu DVD recentemente E teve um fã que foi lá naquele negócio de perguntas e respostas nos stories lá do Instagram E perguntou ao namorado de Ana Catarina, falou bem assim Só faltou Ana Catarina no DVD de Kev Aí o namorado de Ana Catarina foi lá e respondeu assim Realmente, mas a realidade é que Ana Catarina tem um coração muito bom E algumas pessoas agem com esperteza desfrutando da inocência dela E ela só é boa pra essas pessoas quando tem algo a oferecer Ele falou isso Aí o site de fofoca foi lá e postou essa notícia no feed Aí Christian Bell foi lá e respondeu assim Lá no feed do site de fofoca Oxente, Kev chamou ela, pô Ela não pôde ir por conta da correria Aí Ana Catarina foi lá e respondeu assim KKKKK, acho que você está por fora E aí essa treta começou a rolar, começou a rolar Quando depois Ana Catarina foi lá Nesse mesmo site de fofoca E deixou um comentário muito grande Que eu vou comentar aqui E um comentário muito pesado Assim pesado vamos dizer Das palavras dela que ela falou tudo aqui Que vocês vão entender agora Eu vou deixar aqui aparecendo também pra vocês Ana Catarina foi lá e falou assim Gente, sou boa demais E isso às vezes acaba sendo um defeito Porque confio em qualquer pessoa que chegue em mim e fala Eu gosto de você, sou seu amigo E no final conseguimos ver quem realmente é cada um Não ligo se estava ou não no DVD dele E claro que não é obrigado colocar Ana Catarina Nunca pedi um arroba Se hoje estou aqui é porque lutei junto com meus fãs e familiares Não estou triste porque não fui E sim porque coloquei esse cara na minha casa E ele ia lá todos os dias Hoje ele nem pergunta se a idiota aqui está bem Sabe o que me dói? A forma em que ele sabe fingir ser verdadeiro Depois vem me convidar Porque viu o que eu postei E falar que me ama? Ah Kevin, muito obrigada Ops, estou saindo aqui Falei o que queria Isso que Ana Catarina respondeu lá no site de fofoca Essa polêmica está toda lá no site de fofoca Caso vocês queiram ver Então gente, eu procurei a assessoria do cantor Kevin Jones Para ver se eles iam se pronunciar diante do caso Não obtive resposta Assim, não consegui mesmo de verdade Entrar em contato com a assessoria do cantor Mas o espaço aqui do canal está aberto Caso Kevin Jones queira se pronunciar diante do caso Eu estou aqui para passar informação para todos vocês Kevin, se você quiser falar alguma coisa sobre esse assunto É só mandar um Instagram para mim Arroba Emerson Wins Antes que está aparecendo aqui Que eu irei estar postando aqui a sua versão sobre o caso Então gente, foi isso aí que aconteceu Eu espero que vocês tenham entendido tudo Se você entendeu Deixe seu comentário aqui Porque o seu comentário é muito importante E com certeza Ana Catarina e Kevin Jones estão vendo esse vídeo Então deixe seu comentário Porque ele é muito importante mesmo E os caras vão ler Então gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse Se você gostou, deixe seu like Se inscreva em nosso canal E ative o sininho de notificações Que é para você ser lembrado Toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Beleza? Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo